Eu quero ver Você me acompanhar Vai fazer Tudo que eu mandar de Caí Quero ver o que Você me acompanhar Vai fazer Tudo que eu mandar Isso porque Eu sou da Bahia, negão Isso porque Eu sou ringueira da harmonia, meu irmão Isso porque Eu não como nada E toco qualquer parada Agora bate a mão lá na frente Todo mundo pra Paradinha, dinha, 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 dinha Uma paradinha Dinha, 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 dinha E vai na paradinha Dinha, 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 dinha Uma paradinha, dinha, dinha Olha aí! E agora desce O sol E desce Desce aí, Salvador O desce, o sobe e desce E agora bate a mão lá na frente Para a jardinha, a paradinha, a paradinha 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 Eu quero ver você me acompanhar Vai fazer tudo que eu mandar de Caí Quero ver o que você me acompanhar Vai fazer tudo que eu mandar Isso porque Eu sou da Bahia, negão Isso porque Com a suringueira da harmonia, meu irmão Isso porque Eu não como nada e toco qualquer parada Agora bate a mão lá na frente Para a jardinha, a paradinha, a paradinha L Faça uma na paradinha, a dinha, a dinha A paradinha, a dinha A paradinha, a dinha, dinha E vai na paradinha, a dinha Aí Olha aí Na paradinha, a dinha, dinha Olha aí E agora desce O sobe e desce Desce aí, Salvador! E gol de... Claro, né? Robert, artilheiro do estadual, artilheiro do Brasil. O cara está virando sinônimo de gol. O cara está perdendo e eu vou me acabar. É o seu clima de espiritual que o sangue vai perder. Essa é a minha banda, dá pra mim, dá pra você. Chegue mais, tudo bem, tudo sem, tá maneiro? Deixa de papo furado, fala logo, meu parceiro. Eu vou lhe perguntar, você responde com alegria, quem é? Quero ver você me acompanhar Ou vai fazer Tudo que eu mandar de Gaia? Quero ver você me acompanhar Ou vai fazer Tudo que eu mandar Isso porque Eu sou da Bahia, migal Isso porque eu sou rigueira da harmonia, meu irmão Vamos ver como é que correu, meu Deus, essa bola no meu grande Tocou o Robert de Manoel, meu irmão E aí? Agora pode Eu vou lá na frente, vai caixar e comece a mandar Paradinha, dinha, 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 dinha Paradinha, dinha, 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 dinha Paradinha, dinha, 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 dinha Paradinha, dinha, 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 dinha O Robert de Manoel, você é o irmão Desce aí, desce aí O desce, o sobe e desce E agora pode a mão lá na frente Vai super, vai lá, Bertinho Tudo meu, tudo meu Robert de Cabeça Robert de Cabeça Robert de Cabeça Gol É do artilheiro do Brasil Robert de Cabeça É do artilheiro do Brasil